Fim! 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 Vai, vai! Vai, tô aqui, vai! Vai, tô aqui! Vai, tô aqui, tô aqui Ô, aflutuou! Faltuou! Faltuou! Um dosagem profunda! Faltuou! Fala profundo Contuar, Tieta Dá 1 a 1, Tieto, 1 a 1 2 a 0, 2 a 0, Tieto 2 a 0, Tieto 2 a 0, Tieto 2 a 0, Tieto Por um tempo aí. 10 minutos. Dois minutos. Esse é o Tinho. Vamos lá. No S&P. No FEDER. No S&P. No FEDER. No S&P. Na luz. É um sozinho, Willian... Viva a mesma que ela é um pro redor do seu Você pode passar, vai, vai, vai... Boa Tieta... Vai, vai, vai... Pridita! Boa, né? Boa Tieta! Boa Tieta! Bom, boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Atenção, obrigação, Marinho Pei. Prazer em torno de membro do meu voto. Marinho Pei. Prazer em torno de membro do meu voto. Muito bom. Reconhecimento. E do meu voto, que euоже tive em torno de membro. 9 de novembro, Karolina Sedholm. 9aska aem vs. Karolina Sedholm. Obrigado. E aí Pô, mano Opa A gente não chega agora que tá saindo um tempo tipo real das luzes, da internet A gente tem que ir, Gris, Maranj, Beg, então é esse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Não sei. Foi, o Samistro. Não, mas eu não tenho um final para o final de semana. Vem no Paella, a Cidade. E o Vire, Cadeiro. Vai, Ciro. E a Cateiro aí. Opa! Oh, nice! Oh, 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 oh! Good job! É profundo! Opa! 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 Sabi mięśni! Opa! Opa!